Música Enani, muito obrigada pela presença e é um prazer enorme tê-la aqui com a gente na sexta edição do festival. Algumas perguntas aqui mais sobre sua vida, sua obra, a gente já conversou bastante também durante o festival, durante o Pate-Papo, você já chegou a responder algumas dessas perguntas do público, mas a minha primeira seria, você é violinista, violista e atuou por muito tempo com regência orquestral e coral, como que essa experiência influencia na sua composição? Não, aí é o contrário. Eu fui violinista e violista, fui regente coral, agora só orquestral. E tem mais, tem um negócio, quando eu rejo coro é só quando entre eu e o coro tem uma orquestra na frente. Eu me aposentei como violista, violinista, regente coral e boêmio em 1991, em janeiro de 91. Tudo comigo é data marcada. Eu fui violinista e violista e toquei violoncelo em baile e casamento, toquei flautim em ré bemol, que o pessoal tá rindo aí, e gaita de fole na banda. E como que isso você vê, como isso se reflete em toda a sua obra? Porque obviamente toda a sua experiência como instrumentista vai facilitar na escrita do instrumento e como que você acha que isso reflete em sua obra? Sim, que facilita, você começa a ter um certo idiomatismo, domínio sobre a técnica de vários instrumentos. Agora, para escrever para a orquestra, você tem que estudar todos os instrumentos. Não é tocar todos os instrumentos, como tem a lenda aí. Ah, o maestro tem que tocar todos os instrumentos. Tem maestro aí capaz de não saber nem ler uma partitura. Então, não vou citar nomes aqui, que tem gente aí na mídia, que eu desafio aqui agora, que é capaz de perder para um aluno meu de regência 1. Aí, influenciou que eu comecei. A gente tem o contato, agora tem que estudar. Composição tem que estudar para o resto da vida. Estudar harmonia para o resto da vida, contraponto, rever. Música tem que estudar para o resto da vida. Agora, a composição é direto, é direto. Tem que estudar para o resto da vida. Influenciou, logicamente. Facilitou conhecer esse instrumento, tocar em orquestra, tocar em quarteto, cantar em coro. Isso me facilitou muito. Inclusive para a regência, não é? Claro, claro. Em uma de nossas conversas, você comentou sobre a... tem a ópera e a cantata do Menino Maluquinho, que é um autorretrato, certo? Podia falar para a gente um pouquinho mais sobre ela. O negócio foi o seguinte, tivemos uma grande regente coral no Rio, de coro infantil, Elza Lakshevitz, que foi, por sua vez, a discípula de Cleuf Person de Matos, a grande pesquisadora do Zé Maurício, e a professora de Maria Jesus Gesta Vitaresi, na sequência de coros adultos e infantis. Elza trabalhava comigo na Funarte, no tempo do Edino Krieger. Eu coordenava o projeto Orquestras e Elza Corais. Aí a gente via todo dia, a Elza falou, Hernani, escreve uma peça para o coro infantil do Teatro Municipal. Bom, escrever o quê? Escrever o quê? Um dia ela chegou para mim e falou, Hernani, você conhece o texto Menino Maluquinho do Ziraldo? Eu falei, já vi. Que tal fazer aquilo para coro infantil, alguma coisa ali para coro infantil? Eu me lembro que eu saí da Funarte, passei num jornaleiro lá na rodoviária, eu peguei. Quando eu comecei a ver, era uma vez o Menino Maluquinho, a música entrou já na minha cabeça. Mas eu fiquei indo aqui, só que é muito grande para fazer para coro a capela. Não dá, um coro aguenta cantar a capela mais de quatro minutos, mas um coro infantil. Número dois, fazer isso com alguns instrumentos também não dá, mas eu estava já naquilo ali, calhou, que o coro da Elza foi fazer com a Orquestra Sinfônica Jovem a cantata Coração Concreto de Ronaldo Miranda. Texto de Cora Ronay. Filha do Grande Paulo Ronay. A cantata do Ronaldo, quando eu fui estudar aquilo, aquilo me emocionou tanto. Aquilo é uma obra-prima, é uma obra-prima. E tanto que no dia que eu regia, eu tinha estudado muito, se eu não soubesse aquilo ali quase de coro, eu não ia conseguir reger porque o óculos ficou cheio de, todo embaçado de lágrima. Aí eu, bom, peraí, mas tá tudo bem. O Ronaldo fez essa cantata, essa orquestração aqui e tal, funciona. Eu vou fazer o livro inteiro, Menino Maluquinho. Vai dar uma cantata em seis partes, dividir em seis partes, com os temas todos para coro infantil. Ziraldo gostou. Bom, aí foi um sucesso. Foi na Bienal de 1989. Foi tanto sucesso que repetiu. Ali... Isso, 89, sim. Aí, pouco depois que o sucesso foi grande, e o titular da Orquedra de Sinfônica Jovem era o maestro Davi Machado, eu era assistente dele. Acabou que eu regi o Menino Maluquinho, com a estreia, na Bienal. Aí me telefonou ele e a mulher dele, Hernani, que tal uma ópera sobre o Menino Maluquinho? Bom, aí contata Ziraldo, Ziraldo chamou a Gessi, que era a discípula dele, e partiu-se para uma ópera. E a esposa Davi Machado, a Vera, disse que ia pagar tanto a mim e tanto ao Ziraldo. Equivalia a uma Bolsa Vitae na época. Aí eu peguei o libreto já e comecei a escrever. Foi muito interessante que o Ziraldo escreveu assim, o tempo entra e canta uma área falando isso e isso. Ziraldo, mas peraí, qual é o texto da área? Ah, não, faz uma música aí e depois a gente bota o texto. Sabe o que eu fiz? Eu criei um texto e criei uma melodia para o texto. Depois tirei o texto e fui para a casa do Ziraldo. Comecei a cantar e o Ziraldo fazendo a métrica e cantando junto comigo. Ele foi botando o texto. Muita coisa foi feita. Bom, aí eu sei que a ópera, aí eu sou testemunha, testemunharei sempre, que a Vera lutou. Aí tinha um prazo de dez anos para a ópera ser encenada. Do contrário, ela tinha que, ela ia indenizar a gente, pagava a gente. Bom, acabou... Eu sei que acabou o prazo. Acabou o prazo, a Vera telefonou, olha, eu vou vender um apartamento da minha filha, do Céoni, vou pagar você, Ziraldo. Ela falou, não, a mim não vai pagar nada não. O Ziraldo a mim também não. Vamos fazer um no seguinte, a ópera passa a pertencer ao Ziraldo e a mim. Pronto, nós somos donos da ópera e o rapaz lá. E a ópera estreou em Juiz de Fora, no grande Teatro Central, que é uma maravilha também. Pena que aqui não tem mais, né? Não, essa é outra história. Mas foram duas récitas no Dia da Criança de 2003. Dia da Criança. Uma récita de manhã, uma tarde, quatro mil pessoas num dia. Mas é uma ópera... E a ópera também tem couro infantil, mas aí não foi muito de ópera. Claro, tem couro infantil, tem couro adulto e mais os personagens todos. O personagem mais importante da ópera é Menino Maluquinho. Não é o Menino Maluquinho, é o tempo. É o tempo que comanda. Porque o Menino Maluquinho vai crescendo até se tornar o homem feliz, né? Sou eu. Aí, depois essa ópera foi há três anos ou dois no municipal, sete restas lotadas de cima a baixo, né? Montar uma ópera. Apesar de ser uma ópera barata, custa, né? Sim, claro. E hoje em dia não... Não, é muito difícil. Dentro do seu histórico, também a gente vê um grande interesse na música antiga, como pesquisador. Na música colonial brasileira. Música colonial brasileira. E, obviamente, na música contemporânea, talvez de uma maneira... Estou estudando aí no ano. Exatamente. Como compositor. E nós que estudamos música, há algumas características aí que a gente pode apontar. O que você vê de conexão dessas duas linguagens? Ou nenhuma? Nenhuma. Da minha música? Não tem nada, não. Com a música colonial brasileira. Eu sou regente. Fui intérprete, violinista, violista, quarteto, digamos. Eu toquei música de séculos. Ah, toquei viola da Mori no conjunto de música antiga da Rádio MEC. Essa evolução da música a gente assimila, entendeu? Fica lá no arquivo, lá dentro. Alguma coisa pode sair, mas não é intencional, não vem naturalmente. Numa coisa não justifica a outra, não. Não se conecta com isso. Agora, o professor Marco Silva Ramos é que começou a descobrir, ele com a professora Suzana, que os meus motetos seriam uma transferência dos motetos do meu patrono, o Lobo de Mesquita, para hoje. Aí, vocês é que decidem. Eu não posso dizer nada. Vocês descobrem as coisas que a gente fez sem pensar. É que aí entram os outros pesquisadores dentro da sua obra também que podem apontar esses pontos. Outro ponto interessante é que, no decorrer da sua vida, você teve um contato aprofundado com diversas estéticas políticas e religiosas. Como? Você teve contato aprofundado com várias estéticas políticas e religiosas durante o decorrer da sua vida. Como que você acha que isso influencia na sua composição e dentro e fora da sala de aula? Bom, a parte política não foi tanto, não teve tanta, não influi em nada, não. Porque você compõe sobre diversas maneiras de viver, ou não compõe, não compõe. Aí, depende. Eu nunca passei por um regime de esquerda nem de direita, que nunca vi, louvado seja Deus, que obrigava o compositor a compor de maneira X. Tanto as ditaduras nazifascistas, como as ditaduras comunistas. O camaradista escrevia de acordo com a música do Estado. Graças a Deus, não. Nem durante a ditadura aqui, que eu era jovem, passei por isso. Agora, religioso, sim. Sim. Eu trabalhei anos na Catedral de Firenze, não é? Aí, aquela coisa do canto gregoriano, a gente trabalhar aquilo tudo, dá uma certa influência, não é? Isso deu. Entendi. E da Macumba também. Ah, sim. Também? Essa já deu. Eu só não sabia. Tem meu trânsitozinho na Umbanda. Então, dá para ter uma experiência em várias, várias partes diferentes. Você tem uma afinidade bastante grande em uma relação pessoal com o Guerra Peixe, né? Como que você acha que isso influenciou na sua atuação como professor? O Guerra Peixe é uma história bem longa das famílias, tanto da família da minha mãe com a família Guerra Peixe, né? E da parte do meu pai, o papai chegou em Petrópolis em 1930, com 18 anos, e o Guerra Peixe tinha, pelos meus cálculos, 16. O papai chega de Minas e o Guerra Peixe sai de Petrópolis para o Rio. Então, eles têm aquela fase de boemia. Eles foram companheiros de boemia. Há até uma história engraçada que o papai, o maestro Valdir Dalmazo, que eu chamava de tio, uns outros rapazes de Petrópolis, músicos, foram fazer antigamente um exame que os alunos, os jovens, para poder cobrir o curso ginasial. Era artigo 91, artigo 99, o curso depois passou a chamar Madureza. Eles saíam de Petrópolis e iam fazer esses exames no colégio Pedro II, né? Primeira vez foram todos reprovados. E foi muito engraçado que eles ficaram hospedados no quarto de pensão do Rio, onde morava o Guerra Peixe. E o papai, diz que o calor no Rio era uma coisa tão desagradável, né? Calculo, em 1930 e pouco. E o papai, eles pegavam o lençol, encharcavam o lençol na água e se enrolavam para dormir. Diz que o papai pegou uma pleurizia que quase o matou. Então, já tinha essa amizade, né? Até que eu decidi, eu queria ser compositor. Aí o Guerra Peixe um dia foi a Petrópolis. Vem estudar comigo. Aí foram anos da amizade, né? Eu fui um dos poucos que fiz o curso completo dele. Era muito difícil. Guerra Peixe não queria dinheiro. Ele queria ver resultado. Foram anos ali. Depois se tornou amizade. Depois passei a ser intérprete dele. Como violinista, estreei o concertino e a sonata número um dele na Itália. Como violinista. Depois gravei a Sinfonia Brasília, tudo isso. Não, o meu diploma do Guerra Peixe, assinado por ele, é uma partitura da peça chamada Quatro Coisas, edição Vitale. Ele botou assim. Para meu colega, ex-aluno e bom copo, Hernani Aguiar, abraço do Guerra Peixe. Esse é o diploma que eu tenho. Quer dizer, de composição e de... E quantos anos você tinha quando começou a estudar com ele? Não, eu comecei a estudar com ele, eu tinha 18. Terminei com 22. Ah, então, bom tempo. Mas o diploma é de 91. Então já foi um grande... Foi um dos últimos encontros com ele, que ele já estava caindo bem. Ah, então foi uma amizade de vida. Ainda foi, tinha papai e tudo isso. Sim. Hernani, você fala que a composição é uma inspiração divina, inclusive cita Bach como uma referência, já que ele dizia que compunha para Deus. Bach compunha para Deus. Por isso também você prefere não dar aula de composição, certo? Não, não. Não é por isso, não. Eu vou dizer por quê. Eu, Hernani, considero que composição é criação. Ensinar a criar é uma coisa quase divina. Isso é muito difícil. É muito difícil. Eu não sei ensinar composição, não. Outra coisa que eu não sei ensinar é violino e viola. Não, eu não sei ensinar. Toquei, toquei bem. Não vou dizer que toquei bem. Agora, ensinar o violino, não sei. Bota a mão aqui, eu não sei. A composição já é outra coisa. Eu não sei. Se ele pegar um papel e, daqui a pouco, transformar aquilo numa música... Por isso que você comentou, então, no bate-papo, que talvez uma dica seria não tentar ser como os genes, mas simplesmente ser original. Falar a sua própria música ali, foi essa mensagem. Tem que fazer a própria música, mas tem que buscar como fazer, né? Senão você acaba pegando daquilo e pegando da luz. Entendi. Legal. Uma coisa que talvez a gente poderia colocar, não sei se, de repente, pela influência do Guerra Peixe, não só do Guerra Peixe, mas outros músicos, grandes músicos que tiveram participação na sua vida. Mas, por exemplo, hoje a gente tem a apresentação da orquestra como encerramento do festival com a sinfonia, a sua segunda sinfonia, exatamente. Sinfonieta. Sinfonieta. Sinfonias e concertos escreveram os grandes mestres. O Hernani só escreve sinfonietas e concertinos, modestamente. Entendi. De qualquer forma, a gente tem uma grade que temos lá seis percussionistas, né? Então tem uma forte participação e que isso, obviamente, se reflete aí na forte presença de características da música brasileira. Claro. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre essa? Pode, pode. Então, o negócio é o seguinte, em 2002, no começo do ano, me telefonou de manhã cedo lá pra casa o maestro Roberto Duarte, meu irmão mais velho. Aí, Hernani, eu vou reger um concerto ano que vem, um concerto de carnaval numa cidade alemã que tem carnaval desde o século XV. Antes do Brasil ser descoberto, eles já tinham um carnaval. Claro que sem ser esse conceito nosso de carnaval. Sim. E a cidade chama-se Wielingen-Schweningen. É difícil, né? E o concerto vai ser o carnaval de Vorge, abertura carnaval romano de Berlioz, e Momo Precoce e Guerra a Peixe. E eles queriam um arranjo com música de escola de samba, mas tem que ser com participação do público. Você não quer fazer uma obra assim? Aí eu já vi que o negócio de juntar a escola de samba pode dar problema de direitos autorais. Eu não te pago nada, mas te dou uma edição daquela edição perfeita de Roberto Duarte, da Duarte Produções. Topo! E foi aí que surgiu. Topo e comecei a dar tratos à bola. Como é que eu vou fazer isso? Uma música de carnaval para alemães e que tem que ter participação do público. E tinha um grito que dão lá na cidade, que um grita, narri, e todo mundo grita narrô, que é do carnaval. Mas eles mesmo não sabem qual a origem disso. Não conseguiram até descobrir, em 600 anos, qual era isso. Se perdeu na linha. Eu encontrei uma vez a professora de alemão da igreja luterana lá em Petrópolis. Falei, escuta, tem que fazer. A Hernani, alemão não consegue bater uma síncopa. Como é que você fazia música de carnaval na Alemanha? O que eu preciso fazer? Me lembro que fui encontrar o grande regente venezuelano, que na verdade é catalão, Alberto Grau. É o nome mais importante da música da Venezuela. Ele foi colega do meu professor de regência, do Fonseca, lá em Siena, com o Tia Libidade. Então ele é para mim um tio. Eu fui lá na Venezuela em 2002. Alberto, eu preciso fazer uma música de carnaval com participação do público na Alemanha. com aquele jeito gozador dele. Uma música de carnaval brasileiro na Alemanha, com participação do público. Falei, é. Não tem problema, todo mundo nu. Alberto, estou falando sério, estou pedindo... Não, não sei como fazer. Aí eu comecei. Aí que vem a inspiração. Aí que vem a ideia. Aí que vem a ideia. Aí que vem a ideia. Aí, bom, pegar quatro coisas de carnaval. Um samba. Um frevo. Uma marcha-arranjo. É uma escola de samba. Como é que o público vai participar? Tem que ser uma música que eles aprendam na hora. Porque não vão mandar. Como é? Então eu bolei um esquema de apresentar esse tema no primeiro movimento. O público... Primeiro, o regente ensaia. Eu e o Roberto. Vamos pegar duas trompas. Toca a melodia mais três, quatro vezes. O público aprende. Uhum. O primeiro movimento apresenta o tema e tal. O segundo movimento frevo. O tema some. Na marcha-arranjo, o tema aparece mais três vezes. Quando chega na quarta, o público já ouviu. Aí vai. Tem dado certo até hoje? Tem dado certo até hoje? Oh, que legal. Ah, deixa eu ver. Já foi. Alemanha. Várias vezes. Rússia. México. Estados Unidos. Brasil. Brasil. E na Itália. Várias, vários lugares. Sendo que ali eu vivi o momento mais emocionante da minha vida. Foram as três restas que a Orquestra Sinfônica do Conservatório Cherubini, que eu estudei, tocou. A primeira resta foi numa cidade pequenininha, chamada Castelo Fiorentino, que tem um teatro tão lindo quanto aquele que o prefeito Novaes derrubou aqui. O Teatro Café. Lotado. Em cima, baixo. Foi um sucesso danado. E dois dias no conservatório, na sala de conservatório do Conservatório Cherubini. Aí os alunos fizeram o trenzinho. E eu sou, ainda hoje, lembrado como um dos alunos mais bagunceiros do Cherubini. E foi a minha bagunça final no Cherubini. E foi o momento mais emocionante da minha vida, que eu passei mal depois. Foi um sucesso. Enane, logo depois que você conheceu o Guinga, você comentou que parecia que você já tinha se conhecido há 38 anos, né? E até comentou que o festival esse ano deveria se chamar Aguingar. Aguiar. Aguiar. Guinga. Aguiar. Fazer aí o trocadilho. Ah, eu não sei. São as coisas que acontecem na vida, né? Você nunca conhece uma pessoa durante um ano, não tem afinidade nenhuma com ela, cumprimenta. Como é que é? Vai tudo bem? Tudo bem? Aí você encontra o camarada que você vai conversar, parece que já conhece ele há não sei quanto tempo. Foi muito engraçado. Telefonemos. Pô, parecia que a gente se conhecia há 38 anos. Nós nascemos no mesmo ano, né? Ele é mais velho que eu. Acho que um mês. É, um mês alguma coisa, né? Aí... Fomos lá, marcamos lá o almoço. Aí eu no almoço, parecia que a gente já tinha visto a cara do outro a vida inteira. Não tinha sido. É uma afinidade musical, espiritual. Não sei. Essas coisas não se explicam, né? Mas beleza. O maestro Lutero contou, assim, em número, quantos compositores brasileiros já tinham regido. Um, dois, três. E o dele não é pouco, hein? Não são poucos, não são poucos. Cem, né? Aí hoje entra mais um. O compositor Carlos Escobar Guinga. 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 Exatamente. Enani, muito obrigado. É um grande prazer e uma honra enorme tê-lo aqui como homenageado esse ano. Eu quero só falar pra você que eu estou realmente, assim, admirado da organização perfeita do festival. Vocês realmente montaram um esquema que não tem furo. Impressionante. Parabéns pela organização, a urbanidade da sua equipe com os convidados. Isso merece ser falado, merece ser marcado. Tá bom? Obrigada, Enani. Obrigada.